Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, para quem não me conhece, meu nome é Cleiton. Olha aí que drone legal que eu trouxe para vocês aqui, ó. Falando assim, não tem nem como você descobrir que drone é esse, mas esse aqui é um drone spinner. É, mas que dronezinho em forma de bolinha e ainda vem com uma varinha mágica. Uai, varinha mágica? É um drone com varinha? É, esse aqui eu achei bem legal. A criançada ama, né? Eu tinha visto alguns vídeos na internet, achei bem legal e resolvi trazer para vocês aqui para poder mostrar como funciona esse drone spinner. Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações. Lembrando que toda semana tem vídeo novo, além de ver vídeos com esse drone e com vários outros modelos que eu trago aqui no canal, você também vai ver dicas, tutoriais, lives, unbox, tudo pessoal, tudo em primeira mão. Para você sempre ficar por dentro de tudo, já se inscreva agora. E vamos lá. Não fui taxado, passou direto pela droneira, foi super tranquilo. Um dronezinho baratinho desse aqui está na fase de aproximadamente R$100, R$150. Se você ir comprar com mais acessórios, igual comprar com essa varinha, o preço acaba subindo um pouco mais. Se for só o drone, é mais baratinho, está em torno aí de R$70, R$100 aproximadamente. O preço pode variar um pouco para mais ou para menos, depende muito aí do valor do dólar, beleza? Mas se tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o linkzinho para você aproveitar e comprar o seu também. Vamos lá então? Deixa eu abrir aqui. Vem de dois pacotinhos. Opa, então vamos lá, vamos abrir os pacotes. Vamos abrir primeiro aqui a do drone. Muito bem embalado. Está aqui o drone. Vamos ver agora a sua varinha mágica. Então está aqui a sua varinha mágica e aqui está o seu drone. Olha aí que legal. Vamos ver como funciona isso aqui então. Então vamos abrir aqui para ver a varinha. A entradinha aqui é a micro USB com saída. Então um conecta no outro. Vamos ver se... Ah, acho que tem poupilha aqui. Vamos ver. A faca não vai abrir não. Ah, mas tem uma chavinha. Olha o cabeçal. Tem uma chavinha, pessoal. Aqui, olha. Vamos ver que pilha que a gente vai usar aqui dentro. Hum, então usa apenas uma pilha palito, né? Uma pilha AAA. Ok. Vou pegar uma pilha ali daqui a pouquinho. Mas vamos ver aqui, olha. Vamos ver aqui, olha. Vamos ver aqui, olha. Vamos ver aqui, olha. Hum, interessante a bolinha, hein? A caixinha está vazia. Aqui é a bolinha com uma fitinha de LED laranja, tá? Essa aqui é só a fitinha, mas as luzinhas devem ser coloridas. Aqui na parte de dentro fica um motor com hélice em forma de espiral e três hélice em cima, né? Então essas três de cima é para fazer o drone subir e as hélices de baixo é para fazer ele girar no seu próprio eixo. Ai, a luzinha já acendeu, olha que legal. Olha, como é que faz isso? Olha, que legal, pessoal. Olha que legal. Opa. Olha aí que legal. Olha que chique. E agora, como é que para isso aqui? Ah, só dar uma balançadinha que para. Show. Vou pegar aqui a pilha para a gente poder ver aqui a nossa varinha mágica funcionando. Espera aí. Vamos lá, pessoal. Já liguei aqui a minha varinha de condão. Vamos lá. Vamos ativar aqui a bolinha. Então tem uns, parecendo aqui, esse negocinho de peso aqui, ó. Então a gente coloca para cima, né? Para poder ele subir. Aí, ó. Só de balançar já subiu. Olha aí, pessoal, que legal. Olha aí. Opa! Escapou. Deixa eu pegar ela ali rapidinho. Voltamos, pessoal. Tá aí, ó. Vamos balançar. E, ó. A bolinha está aqui. Ó. Olha lá, ó. Pode jogar um para o outro, ó. Olha que legal. Ó. Deixa eu pegar ela aqui. Ó. Olha que legal. Olha que legal. Olha que bonita. Ó. Vamos pegá-la aqui. Ó. Olha que legal. Tem um ímã. Olha que show, pessoal. Legal pra caramba, hein? Bem divertido, ó. Ó. Aí você pega ela. Fica só a parte de dentro girando. Aí você coloca aqui, ó. E ela gira todinha, ó. Aí você vai parar. Vamos parar um pouquinho. Vamos parar. Parou. Balancei ela. E a bolinha parou. Bem legal. Pra poder fazer o carregamento, aqui na parte de baixo, ó. Bem nessa pontinha aqui, tem uma entradinha, tá? Aqui, ó. Uma entradinha USB pra você fazer aí o carregamento da bateria interna que fica aqui dentro, tá ok? Então, ele aqui não vem aqui com hélice reserva, porque também tem a sua própria proteção no entorno dela, que não deixa a bolinha quebrar, tá ok? Mas ela aí é pra você jogar, tá? Entre os amigos, né? Um joga a bolinha pro outro, ou então você mesmo fica controlando com essa varinha mágica que aqui na frente tem um imã, tá? Nessa ponta aqui tem um imã que gruda aqui, ó. Igual vocês estão vendo, tá ok? Pra bolinha ficar girando sempre em cima da varinha, beleza? Então, que legal que fica, ó. Ó. Aí, se deixar assim pro lado, acaba caindo, ó. Vai pesar. Mas é assim ou então assim, beleza? Aí ela fica girando, ó. Tá ok? É bonitinha, bem interessante mesmo. Eu achei bem legal. A criançada ama. A minha filha tá aqui do lado e ela já tá doidinha pra poder brincar com essa bolinha aqui, tá ok? Espero que vocês aí também tenham gostado desse videozinho aqui, beleza? Então, se quiser comprar uma bolinha mágica dessa aqui, né? Essa bolinha spinner, vou deixar aqui embaixo o linkzinho pra você também comprar a sua. É bonitinha, é baratinho e dá pra se divertir muito com a família dentro de casa, tá? É, você joga, ela vai e volta, tá? É, aparecendo em tipo punho, então você joga ela e ela faz curva, ela volta pra você, dá pra você jogar com o seu filho, com a sua esposa, né? Um jogar pro outro, assim, igual vocês viram eu jogando aqui, aí ele vai e volta, tá? Então, é bem legal mesmo. E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui, tá ok? Se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo, que depois eu posso fazer um videozinho, eu e minha filha brincando com essa bolinha aqui, tá ok? Se vocês toparem a ideia aí, deixa seus comentários aqui embaixo, que eu faço essa brincadeira com a minha filha aqui pra vocês verem a bolinha funcionando, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Falou!